Esse vídeo vai determinar se eu continuo investindo no arsenal do CS2 ou se eu paro totalmente de comprar passes de batalha. Vejam só, eu tenho 150 estrelas hoje pra gastar aqui nos itens novos e eu preciso decidir se eu continuo fazendo conteúdo do passe de batalha arsenal, se eu continuo comprando, ativando e farmando as estrelas dos passes ou se eu paro. Se você tá gostando desse conteúdo, quer que ele continue aqui no canal, para tudo agora, dá um like e interage nesse vídeo com um comentário. Isso faz o algoritmo do YouTube entender que o vídeo e o conteúdo é bom. E só dessa forma que eu vou continuar comprando passes de batalha, ativando, farmando e depois gastando as estrelas. Só se os vídeos realmente derem resultado e vocês estiverem querendo. Mas pois bem, acho que agora ninguém mais tá gastando estrelas na Jiggle Restricted. Algumas pessoas estão interessadas ainda nos chaveiros, eu acho que aqui é bem legal porque você tem todo o template raro que dá pra conseguir. E as skins em si, eu já tentei AK, já tentei ALP, já tentei M4 no S-Fade, já tentei abrir a caixa, é só me domal. Particularmente, eu acho que o retorno dos stickers no momento tá bem legal. O ROI, de acordo com a abertura, o possível lucro que você pode fazer. Já que eu acho que as pessoas gastaram poucas estrelas nos stickers. Porque eles não foram ainda gerados em grande quantidade, igual as skins e os chaveiros. Mas pelo fato de dar pra conseguir chaveiros bem raros que ainda tão valendo uma graninha boa. Como por exemplo, AK Rubi com um pattern perfeito. Ou template, na verdade, né? Tem que falar template. Perto aí de 22 mil. Ou então um template perto de 99 mil. Que a gente tem essa AK aqui, Safira Blue Jam. AK dourada com um template perto do 1, abaixo de 100. Tá bem, bem valioso. Pelo que eu descobri, de 1 a 50. Tipo assim, considerado template de colecionador de AK dourada. E temos ainda a chance de pegar o Sem Pressure Emerald. Que com template baixinho vale uma nota. Ou então roxo, né? Com template perto de 99k. Abrindo esses chaveiros, eu já consegui dar outra vez. Esse baby cara de CT. Que tava com template muito bom. Dourado bem legal. Queria pegar agora a faquinha do lado TR, cara. Acho justo a Valve liberar uma dessa pra mim. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Então, vamos lá começar então. Gastar 150 estrelas nos chaveiros novamente. Esses daqui, cara. Esses daqui. Porque acho que ainda tem chance de eu pegar alguma coisa muito boa e muito épica neles. Como por exemplo, cara, a Karubi, né? A K dourada, esses dois itens é fácil relativamente assim de dropar. Estão valendo bastante ainda, na minha opinião, assim, pelo tempo que já passou. Já passou um tempo bom. E mesmo assim, a Karubi e a K dourada estão valendo uma graninha alta. Talvez por causa disso, os chaveiros ainda possam ser uma boa escolha pra você investir as suas estrelas. Não tá dando um ROI tão alto igual no começo. Que realmente abrir os chaveiros era, tipo assim, fabricar dinheiro, né? Era uma máquina de imprimir dinheiro aqui nos primeiros dias abrir esses chaveiros. Porque também ninguém sabia disso. E depois que a galera começou a entender e, né, muitos youtubers fizeram o vídeo, acho que todo mundo deu uma focada realmente nesses chaveirinhos aqui. De três em três estrelas, a gente vai tentando aí a chance. E vamos lá, cara. Quero pegar dois chaveiros bons. Uma Carrara. Opa! Beleza, essa MAC-10 aqui, se tiver um template bem rosinha, vale uma graninha, mais ou menos. Na verdade, tá tudo desvalorizando, né? Tá tudo caindo bastante de preço. Boa! Cara, essa USP vermelhinha diamantada, eu acho que ficou bem legal. Acho que ela combinou. Qual que é o template? Quatro mil. Bem baixo esse template, cara. Acho que isso é bom. Continuando, cara. 150 estrelas vai muito rápido. Eu preciso fazer umas contas depois de quantas estrelas eu já gastei aqui no arsenal, mas deve estar perto de mil já. E vamos continuar, vamos continuar. Se o apoio de vocês for grande, for forte, vou continuar comprando, ativando os passes e fazendo esses vídeos aqui. Me digam onde gastar minhas estrelas da próxima vez. 200 estrelas. Deixa aí nos comentários. Ai, meu Deus do céu. Não veio nada muito raro. Podia ter um template bem raro nele. Eu acho que foi mais ou menos, tipo, uns 45 mil. Mas tá bom, galera. Não tô reclamando, velho. Não, 23 mil. Foi até que baixo o template. Ah, cara. Podia ter vindo, sei lá, 2 mil. Todo Emerald. Ia ser muito louco. Mas tá bom. Tá bom. Ele ainda vale uma grana boa. Simbora que eu tô com sorte, cara. Com 50 estrelas, consegui dropar um chaveiro bom, né? Um chaveiro rosa. Vamos ver se vem agora o Macá ou a faquinha TR dourada. Bora. Se vier a Macá, que seja o Macá bem rara. É só isso que eu quero. O Macá com um template raro. Perto do 1 ou perto do 22 mil, que é rubi. Ou perto do 99 mil. Três tipos pra Valve escolher. Vai, vai, Valve. Ó, esse aqui é bom, mas assim, não tanto, né? Agora veio o roxinho. Template um pouco mais alto, ó. 40 mil. É bonito, mas não é valioso. Bora. 80 estrelas ainda. Opa! Mano, a minha sorte tá boa. Tá vindo bastante chaveiro roxo. Veio o chaveiro rosa, mas não tá vindo o chaveiro roxo certo que a gente quer. Que é a Macá. Bora, a casinha, agora! Merda, não é essa a Macá que eu quero. Ah! Bom, já foi metade das nossas estrelas. E nada de a Macá até agora. Sendo bem sincero, o que eu mais queria era uma Macá. Com um template raro. Tem que gastar mais estrelas em outros itens. Tô meio enjoado desses chaveiros. Mas vamos continuar neles. Talvez não venha mais nada. Talvez venha alguma coisa boa. Bora. Bora acreditar, velho. Por favor, Valve. Me dá algo aí. Eu sou o cara no Brasil, talvez, que mais comprou esse espaço de batalha já. Me dá alguma coisa. As últimas 50 estrelas. Isso! Mais um! Mais um! Mais um! Boa, velho! Esse aqui tá bem na casa ali dos 60 mil template, eu acho. Quer ver? Olha lá. 69 mil. Não é um bom template, um template marketing, um template normal. Mas tudo bem. Pegamos dois desses. E ó, mais 54 estrelas. Já veio duas vezes o semi-pressules. Cara, podia vir duas vezes essa casinha. A casinha é bem mais fácil de vir do que a faquinha. Só que não veio nenhuma vez ainda pra mim. E geralmente não vem muito. As vezes que eu vim aqui gastar estrelas, já gastei umas 400 estrelas só em chaveiro. Não veio muita cá até hoje pra mim, cara. É a que menos vem. Isso! Mas beleza! Beleza! Não vou reclamar não, cara. Esse chaveiro pode vir. Ele vale grana. Já se pagou os passes de batalha, velho. Assim, obviamente que a gente quer é ter lucro, né? Nossa! 20 mil e dois no final, cara. Se fosse 20, 0, 0, 0. Ia ser um pouco mais raro. Mas tudo bem, velho. Tudo bem. Esses três aí já pagou o passe. Quer dizer, já pagou cinco passes praticamente. Então, estamos oficialmente no lucro dessa vez com essas estrelas. Bonito, cara. Bonito. Tá bem rosa, né? Qual que é o template? Bem baixinho, velho. Eu tô droppando coisa com o template bem baixinho. E bom, galera. 36 estrelas. 12 chances de vir uma AK. Vai, Valve. Vai, Valve. Isso! Olha o rosa desse negócio, cara. Meu amigo. Esse tá bonito demais, velho. Template 16 mil. 10 chances e tudo que eu quero é uma AK dessa daqui com template raro. Bora, Valve. Você quase não me dá essa AK se ela vier uma vez. Que seja a Rubi, velho. Cara, não acredito que eu não consegui dropar uma AK até agora. É muito azar, velho. É muito azar. É o item que mais dá lucro. Tipo, uma chance fácil. E pode vir raro. E não vem AK pra mim. Mas tudo bem, galera. Eu acho que a minha sorte tá nas faquinhas. Cara, talvez eu tenha que aceitar só que a AK não é pra mim. Não é pra eu ficar droppando AK. É simplesmente pra eu comprá-las. Então tá aqui. Última. Vai, Valve. Uma AKzinha. Solta pra gente aí. Tome, 3, 2, 1 e AK dourada. Vai, vai. Tá bom. Bom, esses aqui foram os chaveiros que a gente conseguiu dropar. E assim, não foi ruim. Levando em consideração que veio 3 semi-precials de templates, assim, normais, mas todos bonitos, né? Tipo assim, 23 mil e 20 mil basicamente não tem overpay. Esse aqui também, o 70 mil, não tem overpay. Mas tá bom, cara. Eles custam aí 150, 200 reais cada um, né? Talvez até tenha um pouquinho de overpay naquele que é 20 mil, 0, 0, certinho, bonitinho, né? E é isso. Eu acho que dessa vez se pagou com um pouquinho de lucro, né? Digamos que o lucro foi tipo assim, essa Mac 10 aqui, essas duas USPzinhas aí. Digamos que a gente pega elas tipo quase que como o lucro da abertura de hoje. Mas melhor do que isso aí, com prejuízo, né? Não veio o que eu queria, que era o macaco, um template raro, mas eu posso continuar na busca. Deixa aí embaixo o seu like pra me ajudar. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.